Salve meus queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Jornada. Quero mostrar pra vocês o seguinte, alguns sites que eu vou deixar como anexo embaixo do vídeo, tá? Tem os links desses vídeos, desses sites, aqui embaixo. São sites que você pode baixar vídeos em alta definição para os seus conteúdos, tá? Você pode baixar efeitos sonoros, você pode baixar templates, você pode baixar ilustrações, inclusive montar as suas próprias ilustrações, materiais de altíssima qualidade, que são conteúdos que inclusive eu uso para fazer vídeos curtos no meu canal, pois eu dou dicas de sites bons e gratuitos que você pode utilizar, que vai ter um conteúdo rico para você produzir o que você precisa, que são os vídeos curtos ou qualquer outro tipo de conteúdo, até mesmo vídeos para o YouTube ou qualquer coisa do tipo, tá? Então deixa eu compartilhar a minha tela aqui com vocês. O primeiro site é o mixkit.co, ele tem muitas músicas, vídeos e efeitos sonoros e templates, tá? Se você vir aqui em vídeos, você tem todas essas categorias aqui, além do pesquisador, tá? Site em inglês, clica no botão direito, traduzir para o português aqui, caso você queira ler no nosso idioma. Por exemplo, você clica aqui na imagem, você já tem a possibilidade de baixar ela em 1080p, tá? Infelizmente, aqui ele não está em 4K, mas é a resolução mais que suficiente para vídeos curtos, que é a proposta que nós temos feito aí ultimamente, né? Vídeos em 4K, pixabay.com é o site que eu indico, aí sim, você vai ter vídeos em 4K, você vai ter que dar uma editada neles para adaptar eles para o formato em retrato, né? Que é o formato de Reels, Stories, vídeos curtos, Shorts. Mas aqui já está no formato em alta definição para você fazê-lo, tá? Você não precisa nem cadastrar para baixar isso aqui. Além disso, você tem fotos, ilustrações, vetores, músicas e efeitos sonoros também no pixabay, tá? Já o Pexels aqui, ele está um pouquinho à frente em questão de ter entendido o que mais as pessoas precisam, né? Porque os vídeos já vêm num formato em retrato, né? Como você pode ver aqui, ele já vem num formato que você pode baixar, ele já vai estar bem enquadrado para você colocar nos seus vídeos curtos, né? São vídeos geralmente de 30 segundos, 10 segundos, 20 segundos. Realmente não é para você colocar todo o vídeo inteiro em todo o teu conteúdo, mas usar porções dele, né? Você não vai usar tudo, você vai usar porções, várias combinações, mais um texto falado ou a sua própria narração para você produzir esses vídeos onde você não precisa aparecer. E mesmo que você apareça, você pode colocar cenas entre a sua fala e você, né? Com esses vídeos aqui e fica muito legal o profissional do mesmo jeito. Então, esses aqui são os sites de conteúdos de vídeos, tá? Que eu indico. Agora, indo para uma parte mais diferenciada aqui, se você precisar produzir ícones em 3D, esse é o melhor site para isso. Deixa eu abrir aqui o meu Instagram para vocês verem que eu utilizo isso aqui. Deixa eu abrir aqui o Jornada Pro. Eu uso isso nas minhas capas, tá vendo? Então, nas minhas capas sempre tem ícones em 3D. Eu acho que fica lindo o trabalho, acho que fica muito profissional, né? Então, tem o ícone aqui, o ícone aqui, íconezinhos em várias posições aí, ó, que fica muito bom. Então, vamos lá. Só que não é só um site para você baixar os ícones, eles estão aqui. Você pode editá-los. A posição, o ângulo, você pode mudar a cor desses objetos aqui, você pode mudar a textura. Então, vamos editar um aqui, vamos pegar essa lâmpada aqui. Você não precisa nem de cadastro para baixar isso aqui, tá? Inclusive, ó, ele tem aqui esses... Essas linhas para você rotacionar o objeto. Aqui eu estou rotacionando um objeto que tem... Ele é igual em todos os lados, né? Por isso que parece que não girou. Mas, mas girou sim. Então, você coloca a posição aqui, você... Muda a cor do objeto, muda o material, muda a textura. Tem tantas opções aqui, mas você clica em download e ele vai baixar aqui em PNG, tá? Ele baixa já com o negócio sem fundo aí para você, ó. Tá vendo? Já para você utilizar. Então, tem todos esses outros ícones aqui que você já deve estar pensando aí. Putz, que legal, né? Dá para editar tudo isso aqui e brincar aí na produção dos meus conteúdos. Fica muito profissional e legal com o texto e mais o desenho em 3D. Agora, é outro site, né? Que vai te dar um kit gigantesco aqui de artes para você baixar, de ícones e ilustrações também. Em PNG, tá? É o illustrations.co. É com 3 Ls aqui, a escrita do illustrations. Você vem aqui e clica logo em baixar todos os arquivos como um PNG, né? Então, já baixa tudo aqui. E está pronto para utilizar. Se você quiser pagar o cafezinho aqui para o cara que criou esse site, você pode fazê-lo também. Próximo site, ele tem coisas pagas e gratuitas ao mesmo tempo. É o blush.design. Esse site aqui é incrível, gente. Sério. Esse tinha que estar na minha lista porque ele é maravilhoso. Você consegue desenvolver vídeos, você consegue usar esses arquivos, todos eles editáveis. Só que também não é uma coisa que você só entra aqui, baixa e pronto. É isso que você tem. Não, você edita tudo. Desde o cenário, desde os personagens, o formato, o desenho, as cores. Vamos abrir uma coleção aqui. Essa coleção. Por exemplo, tem esse formato aqui de desenho. Vamos clicar aqui. Deixa eu ver se eu pego algum pró aqui. Pró tem que pagar. Infelizmente, esses aqui. Mas, grande maioria deles são gratuitos para você, inclusive, editar. Deixa eu pegar um gratuito aqui que tenha um cenário. Esse aqui. Então, se você clicar aqui em editar, ele vai te dar também outras opções de fundos, de cenários. Olha aqui. Vamos pegar aqui, clicar aqui. Você muda esse fundo. E muda aqui também as plantinhas ali que aparecem em volta. Aí, se você selecionar o personagem, você pode mudar algumas outras coisas dele. Mudar a camisa, a posição. É muito louco, né, gente? E tem esse íconezinho aqui, que é chamado Shuffle. É um randomico, né? Que você aperta aqui e ele vai randomizando ali o teu desenho. Deixa eu voltar aqui e mostrar um personagem para vocês. A construção de um personagem. Você também baixa em PNG, tá, galera? Então, você já baixa esse negocinho em PNG aqui para você editar. Vou pegar esse aqui mesmo, que eu mesmo estava editando esse bonequinho aqui. Então, vamos lá. O que você pode mudar aqui? O formato, a pose que o carinha está fazendo, né? Pode colocar ele andando de bike. Pode mudar aqui a cor principal do objeto. Tem até um... Ah, não. Aqui para o Pro não dá para usar o conta-gotas ali. Não tem problema. Aqui, ó, o rostinho tem um randômico também, né? Randômico aqui para o formato da face. Expressões, óculos, adereços. Enfim, está tudo aí. E você tem um botãozinho de baixar. Infelizmente, você não consegue baixar ele em CSV, né? Que é o formato vetorial. E nenhum PNG grande. Mas o pequeno aqui, ó. Ele já está num tamanho mais do que suficiente que você pode usar em sites, vídeos. Você pode animar a usar em conteúdos. Enfim, para mim, isso aqui está muito mais do que suficiente para usar gratuitamente esse site sem precisar de uma resolução maior do que esta, tá, gente? E... Inclusive, está para mudar esse fundo aqui também. Vocês já entenderam a ideia? Preciso ficar mostrando tudo aqui para vocês aqui. Aquele é um site muito bom, né? Blush.design. Bom, agora vamos entrar na parte de música, né? Eu também recomendo esse site chamado Bandsound.com Aqui tem músicas para você baixar. Não precisa nem de cadastro, tá? Clica aqui no botãozinho de download. São músicas Riot Free. Agora, só frisando aqui uma questão das músicas, tá? Infelizmente, Instagram e TikTok dão problemas com músicas mesmo Riot Free. Então, evite usar essas músicas Riot Free, a não ser as músicas que estão na biblioteca dessas próprias plataformas. TikTok e Instagram. Agora, YouTube, Kawaii, são plataformas que você não vai ter problema nenhum em usar essas músicas. Então, você pode usá-las e editar e colocar ali para você. Bandsound.com, né? Você pode usar esses carinhas lá. YouTube, Kawaii, está liberado. Instagram, arriscado. TikTok, certeza que você vai ter problema. Vamos seguindo aqui. Outra música, outro site, né? O Artlist, aqui ele tem algumas opções pagas também, mas são músicas incríveis, assim, de altíssima qualidade. Músicas motivacionais, músicas de uma qualidade impressionante. Você faz aqui o seu login, tá? Se ele pedir para assinar alguma coisa, você não precisa assinar nada. E você pode clicar aqui no botãozinho de download e baixar essas músicas, tá? Então, são músicas que você pode utilizar com uma qualidade muito boa e que eu recomendo, tá? Então, se você ouvir as músicas e curtir, de repente, você pode avaliar a possibilidade de ter isso aqui para você, tá? Então, eu indico esse site aqui, mas o principal mesmo, os principais em termos de músicas também, tem o Pixabay aqui, você viu que tem músicas também. Tem toda uma área de músicas, músicas ambientes, batidas, efeitos, estados de espírito, enfim. Que isso é bem, baixa aí a tua música para você utilizar. Então, esses são os sites que eu utilizo, galera, para... Quando eu preciso de cenas, músicas, ilustrações, são os sites que eu indico. E eles estão... O link deles está aqui embaixo do vídeo para vocês, tá? Então, fiquem aí com vocês, espero que vocês gostem, utilizem aí no conteúdo de vocês. Aparecendo ou aparecendo, vocês podem fazê-lo. Aí, se vocês quiserem, eu faço um vídeo pegando esse conteúdo e editando ele depois, se vocês quiserem. Se vocês deixam aí nos comentários aí para eu saber. Então, vamos lá.